Olá amigos, tá no ar o encontro do esporte deste sábado, nosso encontro meio-dia todos os sábados aqui no canal BATV, canal 20 ou 520 da Claro Net, nosso encontro do esporte hoje muito especial, dois craques, um do microfone e outro da bola, Braulio Barbosa de Lima ou simplesmente Garoto de Ouro, tudo bem? Tudo bem Barbosa, um grande abraço, um abraço a todos aí, Fabiano tá cheio de barba branca, hein? É, cara, eu inclusive ia pedir para que você fizesse essa apresentação, porque eu fico até encabulado de ter que apresentar um amigo, mas eu vou fazer esse esforço de apresentar Fabiano Brasil, radialista, jornalista, escritor, coach, o que mais meu amigo? Tudo bem? Porque esse é o craque do futebol também, só que não. Eu não gosto de mentiras, né? É, verdade, verdade. Que bom Barbosa, muito obrigado pelo convite, por eu estar aqui com vocês hoje no Encontro do Esporte, esse programa tradicionalíssimo. Eu tô em casa, né, porque às 21h30 eu venho com conversa de bar aqui no canal BATV e reencontrar você, reencontrar o Braulio Barbosa de Lima, Garoto de Ouro. Você esqueceu de dizer que o Braulio também é um grande radialista, porque quando a gente começou no rádio lá em 1998, nós convidamos o Braulio para fazer parte de um programa chamado Rola a Bola, na rádio PRTC FM 91.7, na época, lá no Colégio Padre Real, onde começávamos a nossa carreira, e tivemos a companhia do Braulio Barbosa de Lima, que era o comentarista pelo lado colorado, e o Saúl Berchewski pelo lado tricolor. Quer dizer, eu tô em casa por estar no canal BATV, por estar contigo, por estar com o Braulio, por estar no Encontro do Esporte, enfim. Muito feliz com o convite, Barbosa. Tu sabe que estávamos aqui nos bastidores conversando exatamente sobre isso. Estávamos lembrando daquela época da rádio comunitária na Zona Sul de Porto Alegre, da onde surgiu Chico Garcia, Fábio Almeida, Fabiano Brasil, Barbosa Júnior, e tivemos a honra de conviver com o Braulio, com o Dr. Saúl, e com muitos outros nomes aí do nosso futebol. A nossa audiência, ela vai chegando, ela vai se reciclando, e hoje o nosso bate-papo com o Braulio Barbosa de Lima, o garoto de ouro, multicampeão gaúcho com o Internacional, jogou pelo Curitiba, jogou pelo Botafogo. Em 1980, Brasil, esse gordinho que lhes fala estava nascendo, e o Braulio estava jogando no Chile. Que história, hein, Braulio? É verdade, hein? Só esqueceu de... Está aí o Ameriquinha. O Ameriquinha, o Ameriquinha, o Ameriquinha, o Ameriquinha, o Ameriquinha, o Ameriquinha, em 1984, é, porque eu saí do Internacional, em 1973, fui para Curitiba, fomos campeões, aí o treinador do Curitiba era o Tim, e aí me indicou para ir para o América, disse, pô, meu filho, o teu lugar para jogar é no Maracanã, no Rio, da tal, daquele jeito, aí eu fui para o América, formamos um grande clube, grande time, perdão, fomos campeões, né, e fiquei lá no América uns tempos, depois eu fui para o Botafogo, aquele campeonato atípico de 7 e 8, parou e depois continuou 7 e 9, 7 e 7, 7 e 8, perdão, e nós ficamos, eu tive a honra de ficar no Botafogo, num período que o Botafogo pôs 50 jogos, eu fico 52, aí depois fui para o Chile, fui campeão no Chile também, com a Universidade do Chile, fazia 12 anos, então eu fui muito feliz na minha carreira, em todos os clubes que eu fui, ganhei título, consegui, conquistei a amizade, que é a coisa mais importante da minha vida, continuo sempre dizendo, o que vem do futebol, títulos, vitória, condições financeiras, isso aí é ótimo, é maravilhoso, mas amizades que a gente deixa, conquista, aprende com o ser humano, é a melhor coisa que eu ganhei na vida, melhor coisa aí. Claro que a gente vai falar muito durante o nosso encontro do esporte, sobre o Campeonato Gaúcho, projetar esse início aí de Campeonato Brasileiro, mas Brasil, uma grande curiosidade da história futebolística do Braulio, é que os 5 títulos com a camisa do Internacional, o Campeonato Gaúcho, foram 5 títulos seguidos, né Braulio, 69, 70, 71, 72 e 73, não teve um intervalinho não? Não, 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 foram 5 anos seguidos, nessa época o Internacional estava formando um time que era jovem, que nós já estávamos 2 anos quase que juntos, né, formamos até no Internacional um ataque chamado IAE, porque nós tínhamos uns 17, 18 anos, que era Braulio, Sérgio Galocha, Cláudio Miro e Dorinho. Então esse time começou quando nós fomos para o Beira Rio, fomos vice-campeões brasileiros, 67, 68 com esse time. Aí quando nós entramos em 69, aí já entrou mais Tovar e assim por diante, né, mas foi um time que deu o início nos Eucaliptos. Aí depois ficamos 5 anos seguidos, eu fiquei, porque o Valdomiro foi o único que permaneceu nesse octa-campeonato e ganhou os 8 anos seguidos. Foram 5 anos maravilhosos, né? Estava lembrando aqui, Barbosa, deixa eu te interromper, que eu tive a honra, não lembro se você estava junto, mas eu joguei futebol com o Braulio, lá na quadra do Mauro Galvão, você lembra disso, Braulio? Sim, me lembro, o Barbosa estava junto, sim. Estava junto, né, Barbosa? Na Ipiranga? É, o meu filho foi junto e jogou, ele abençoou. Acho que era Mauro Galvão e Braulio, cara, o que eu quero mais na minha carreira. O Braulio com o Mauro acabou ali a minha carreira, começou e acabou no mesmo dia. É, mas vocês dois jogavam muito bem no futebol do salão, muito melhor que eu. Eu era meio assim no futebol do salão, só tentava inventar, mas vocês tinham toda a ginga. Eu lembro com muita alegria de uma ocasião que nós fomos gravar, o Braulio trabalhou conosco aqui no Canal 20, aqui no Canal 520 da NET, no Esporte e Companhia, e nós fomos um dia no antigo Eucaripto, que hoje é um condomínio, para refazer o gol que ele marcou contra o Cruzeiro, aquele gol do Balãozinho, né, Braulio? Me lembro, me lembro. A gente refez o lance, claro, com o estádio vazio, mas a gente teve a autorização de entrar no Eucaripto e refizemos aquele gol ontológico que você marcou, né? Nossa, tu não imagina, até hoje, quando eu penso, eu tinha a gravação dele, desse programa, eu tinha a gravação dele. Quando eu entrei nos Eucaripto, eu fazia anos que eu não entrava, foi a primeira vez que eu voltei a entrar nos Eucaripto. Que legal. O Brasil, deixa eu só te corrigir no seguinte, liberação para entrar no Eucaripto, por favor, com o Braulio, nós entramos no Eucaripto, até pulando muros, se tu quiser. No Maracanã, em qualquer lugar. Mas o Brasil... O amor de Deus, né? O Barbosa, o Brasil pegou uma bola, levou uma bola escondida de mim, pegou a criatividade dele, né? Quando armaram tudo para fazer a gravação, começou o conversar e pegou uma bola e disse assim, se eu te atirar para ti, tu faz o lance parecido ou coisa e tal? Meio sem jeito, acho que nem ele acreditava, né? Nem eu, que tu faria assim, assim na goleira, que a goleira era a goleira do basquete. E aí ele me atirou a bola e eu fiz a mesma jogada em mim mesmo, né? Deu o chapéu, me virei e fiz o gol. Ele ficou pasmo, me olhando e eu quase desmaí, porque eu achava que eu já estava um senhor, não faria mais nada. Foi na hora certa, no momento certo, cara. Né, Brasil? Muito legal, cara. Como diz nosso colega e radialista, jornalista, Cristiano Silva, conta história quem tem história, né, Brasil? É verdade, é verdade. É bem isso. E sabe que, infelizmente, nós tivemos nessa semana a passagem de um grande amigo, colega, jornalista, que foi o EDH Pascoal Schmidt. E quando eu estava entrando no ar, quando ele faleceu, ele faleceu por volta das nove e pouco, foi divulgado, e eu entrei no ar às dez, na Guaíba, na última segunda-feira. E aí eu comecei a lembrar das minhas convivências com o Edgar, e aí vou chegar onde você falou agora, de quanta história que tem história para contar. E eu comecei a lembrar exatamente disso, né, cara? Poxa, nós começamos em 1998, o Braulio tem essa história toda no Inter, que começou lá na década de 60, antes, talvez, ainda na base, né, Braulio? Em 60. Em 60, né? Então, poxa, como é bom a gente poder olhar para trás, e como disse o Braulio, e poder ver que a gente deixou amizades, deixou portas abertas. E até aqui já faço uma homenagem ao Edgar Pascoal Schmidt, que foi meu colega na Guaíba entre 2005 e 2010, aí eu saí, mas o Edgar, ele foi o cara que me lançou na televisão na época, na TV aberta, que quando eu cheguei na Guaíba em 2005 pelas mãos do Luiz Carlos Reck, ele e o Edgar, o Reck e o Edgar, não, vamos levar o Brasil para a TV, vamos levar para a cadeira cativa. E lá eu comecei a fazer o Vox Populi, que já existia com o Márcio Neves, numa época, que hoje é assessor de imprensa do Grêmio, e, puxa, me remeteu a todas essas lembranças para a gente poder chegar hoje e contar histórias como essa do Braulio e tantas outras que a gente certamente vai contar hoje no programa aqui. Então, é bem isso, eu concordo com o Cristiano Silva, conta histórias que a gente tem história para contar, e a gente poderia estar aqui conversando com o Braulio, você que começou comigo, né, nós começamos juntos lá em 1998, temos histórias homéricas para contar de transmissões, de experiências que não deram tão certo também no próprio rádio, mas hoje a gente dá risada, quer dizer, eu acho muito legal isso, cara, de a gente olhar para trás, eu vou para 23 anos de carreira, você também, e a gente poder ter a amizade de um Braulio, isso é uma coisa que a gente não consegue, pelo menos eu não vejo mais isso como possibilidade no futebol, a distância era muito grande entre o jornalista e o atleta, e hoje nós somos amigos do Braulio como outros jogadores, o Braulio um amigo mais íntimo, porque teve uma convivência maior, mas os jogadores de futebol, você pode ter uma amizade de conversar, de ser setorista esportivo e poder conversar com o cara, saber da vida dele, de levá-lo para casa de carona, teve uma vez que eu levei o Zinho no meu carro, fiquei apavorado, o Cássio, enfim, o Cássio goleiro do Corinthians, nós pegávamos os caras em casa para levar para o programa, e levávamos de volta para casa e está tudo bem, às vezes ia jantar, eu me lembro de um programa, Barbosa, que nós gravamos e foi no ar aqui no Canal 20 também, onde nós levávamos para jogar boliche, se não me engano era o Adão e o Gil Baiano. Grande Adão. Claro, o Adão morava na Borges ali, aquele condomínio que tem entrada a Praia de Belas e também pela Borges ali na frente do Grêmio Náutico Gaúcho, lembra? Buscamos ele ali, o Adão, que era um fenômeno nos treinamentos, lembra? Isso, fazia muito gol em treinamento o Adão, gostava, no primeiro coletivo que fez cinco ou seis lá no suplementar do Olímpico, mas um grande cara, viu? Não, e interessante, levávamos os caras para as churrascarias, para gravar programa, puxa, tivemos um programa com o Fábio André Koffe, depois de liderar a comitiva brasileira, o chefe de delegação, no Mundial, gravamos um programa, você estava junto também, quer dizer, puxa, é história mesmo para contar, são bastidores que o cara está nos vendo em casa agora, puxa, não sabia disso, que legal saber que existia essa humanidade, porque no meio desse glamour todo, não é, Mural? É verdade. humanidade, humanidade por trás, que as pessoas às vezes não veem. Pois é, ainda dentro desses bastidores, Brasil, eu acredito que o Braulio tem grandes histórias para nos contar, porque, para quem não sabe, o Braulio hoje, assessor da presidência da Federação Gaúcha de Futebol, o comando maior do nosso futebol gaúcho, e o Braulio vivenciou, nessas últimas semanas, nesses últimos dias, toda essa negociação, decreto que entra, decreto que cai, libera arena, libera beira rio, o grande desafio de 2020 na Federação, Braulio, é terminar com dignidade esse campeonato gaúcho? Sim, sim, é sim, o nosso presidente Luciano fez de tudo para conseguir levar esse campeonato, ele foi brilhante nisso aí, no início da gestão dele, ele já pega um fogo, um rabo de foguete muito grande, mas conseguiu, e o que nós sonhamos mesmo, que é o sonho dele, que ele transmite para nós, que termine o campeonato gaúcho do jeito, com todo o esforço, mas bacana, eu acho que vai sair do certo, mas eu posso dar domamento só? Claro. Tá, eu estava falando com o Fabiano, e eu estava ouvindo o Fabiano, perdão, e nós dois estávamos conversando em off, fora do programa, falando no Edgar Schmidt, uma pessoa maravilhosa, espetacular, e eu tive um contato muito grande com ele, mas muito grande mesmo, que o filho dele, Lorenzo, ele foi levá-lo lá na escolinha, para fazer escolinha comigo, quando eu tinha escolinha ego, escolinha ego era escola garoto de ouro, ele levou, então ele treinava segunda, quarta e sexta, se não me engano, e esses dias, ficava o professor dando aula, eu entrava para dar um pouco de aula, eu saía na escola com ele, longos papos com ele, aí eu vi a pessoa meiga, querida que ele era, sensacional. E outra coisa... Sempre com uma piada, né, o Braulão, sempre para falar algo engraçado, sempre com uma piada para brincar, com o alto astral, né? É, mas eu estava ouvindo o Fabiano, e quando eu comecei com vocês lá, de convite, o Saúl, e eu, que é outra gente finíssima, o Saúl, e eu vi que vocês tinham... Meu pediatra, viu, Braulão? Como? Meu pediatra. É, você é teu pediatra, eu sei. O Saúl começou cedo, o Saúl começou com 13 anos, por isso foi meu pediatra. Mas aí eu vi em vocês talento para ser, eu sempre dizia, esses gurias vão ser bons, cara. E voltando àquela entrevista que eu dei para ti, eu julgo na minha vida que foi uma das melhores entrevistas e mais importantes que eu fiz na vida. Oh, que legal. Juro, eu estava voltando para um lugar que foi o meu sonho, o meu início desde guri de 13, 14 anos, eu estava voltando 20 anos depois, eu acho, não tinha mais entrado lá e estava para ser destruído, né? Já estava com aquela ideia de ser destruído, né, Fabiano? Então, foi uma emoção muito grande. E eu consegui fazer esse lance, gravei, mas as poucas entrevistas quase que eu tenho gravado, eu não sei onde é que está, porque eu não sou muito de ficar... Eu vou ter que procurar também, eu sei que eu tenho também, Braulio, e vou procurar com muito orgulho, porque realmente fiquei feliz de saber que foi a que você mais gostou. Você tem dado milhares de entrevistas e falar que essa foi a mais emocionante, fico feliz mesmo. Porque a minha mãe, meus filhos agora, meus netos, eles que me paparicam, eles que guardam as coisas, troféu, os recortes e tal, e inclusive o meu filho está fazendo com um amigo dele, um historiador, o meu livro que era para ter saído agora em abril, até já vou dizer para vocês, mas só pode ser para o ano que vem, se saísse abril agora, ia ficar uma coisa muito sem graça. Então, essas partes nossas aí, da rádio, vai sair tudo no livro. Eu vou começar, olha, comecei com esses caras aqui, hoje estão fazendo sucesso, coisa e tal. Ainda bem que eles não deixaram continuar com eles, disseram, fica no futebol, porque eu ia ser um fracasso. Sobre o sucesso, viu? Sobre o sucesso, eu não concordo, mas espalha que me serve. É, é bom, é bom, é sempre bom. O Chapinha que sempre falava isso, o Otaciro Gonçalves, você fala isso até hoje, você fala para ele, ô Chapinha, mas você foi bem lá no tal clube e tal. É, não, não é verdade, mas espalhe, não é verdade, mas... Ele está bem, Fabiano? A última vez que viu o Chapinha, acho que faz um ano, um ano e meio, estava bem, estava bem, estava tranquilo. Eu tenho até que conversar com o Lucas, que é o filho do Chapinha, e com o próprio para saber como estão as coisas. O Chapinha é um grande cara também, viu? Desses caras que têm história para contar, que as viagens com o Chapinha e com o Edgar para o interior do Rio de Janeiro do Sul, aqui em Campeonatos Gaúchos, sempre eram recheadas de histórias, de risadas. Uma muito boa do Edgar, para prestar essa homenagem que eu contei no ar lá na Guaíba, aliás, foram duas, uma, que para mim foi muito marcante, o dia que nasceu o meu filho, dia 27 de maio de 2005, o Rec falou lá no programa da Guaíba do meio-dia, que na época não era ganhando o jogo, era terceiro tempo, depois teve que mudar de nome. E aí o Rec falou no ar, olha, o Fabiano Brasil não vem hoje porque nasceu o filho dele, o Diogo, assim e assim, com o tal peso e tal, 3,7 kg e com 47 centímetros. Aí o Edgar entrou e falou, pô, vai ser maior que o pai com 4 anos, então, né, porque... E eu tenho gravado isso, guardo com muito carinho. E a outra dele, Braulio Barbosa, é que... Braulio Barbosa, né? Braulio Barbosa, divino. E a outra passagem bacana foi numa viagem, numa das viagens, ele sempre aplicava em alguém nas viagens, nos retornos, nós íamos fazer os jogos do Campeonato Gaúcho à noite, e aí, pô, veio uma viagem pra Ijuí, nós dormíamos em Ijuí, mas em alguns momentos, umas viagens mais perto, a gente voltava pra Porto Alegre na mesma noite, acabava o jogo, terminava ali a reprodução e nós voltávamos. E nós temos um técnico, que até hoje tá na Guaíba, que é o Silvio Machado, querido amigo, que morreu conosco, Barbosa, na RGS lá, o Camelo, Silvio Camelo Machado, e aí a vã quietinha, Braulio, todos lá quietinhos, voltando pra Porto Alegre, dormindo, o pessoal cansado, e lá pelas tantas só se ouve a voz do Edgar, assim, o Camelo, Camelo, daí acordava o Camelo, o que, o que, Edgar, o que, Edgar? O pessoal queria te acordar, eu não deixei. Ele acordava. Que espetáculo, cara, são histórias, né, cara, histórias do nosso jornalismo. Brasil, mesmo fora um pouco do jornalismo esportivo, apresentando o contraponto lá na Guaíba, acompanha o futebol, e eu te pergunto o seguinte, o Campeonato Gaúcho tá na final os dois melhores, realmente? Valeu de tudo? Cara, eu vejo assim, os dois que conquistaram os turnos foram Caxias e Grêmio. Estão os dois melhores. Mas, obviamente, se a gente for observar time contra time, seria um granal, óbvio, né? Eu não posso dizer que o Caxias é melhor que o Inter, porque não é. Eu estaria fazendo um erro terrível aqui. Mas também vejo que a gente tem que premiar a regularidade e a qualidade dos times inteiros que se preparam pra essa competição. E o Caxias, não só pra essa competição, vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, vai dizer, é a Série C do Caxias, né? Então, eu vejo que chegaram os dois que mereceram. Embora eu não possa dizer que o Inter não deveria estar na final com o Grêmio, por exemplo. Se comparar elencos, comparar times e uma atuação específica, obviamente que eu vou colocar o Grêmio como os dois melhores, o que seria a decisão dos dois melhores. Mas, na competição, pelo que fizeram, merecidamente, o Caxias nasceu. O Grêmio, na final do primeiro turno, ficou com a taça, estará a final e a mesma coisa com o Grêmio. E vejo que essa parada, que infelizmente não foi culpa da Federação, não foi culpa de ninguém, foi culpa da pandemia, ela acabou prejudicando o Caxias, na minha opinião. Porque o Caxias perdeu o timing do que vinha vindo, de qualidade, de movimentação de jogos e tudo mais, de intensidade, melhor dizendo. Não sei se o tempo que o Caxias está parado agora para jogar a final do campeonato, em dois anos. E foi uma das injustiças que o Caxias expõe para a Federação Gaúcho de Futebol, esse longo tempo de parada para iniciar os duelos das finais do Campeonato Gaúcho. Infelizmente, o calendário brasileiro, que já era muito complicado, com essa pandemia ficou mais difícil ainda. E claro, o Grêmio tem o Campeonato Brasileiro, segue jogando. O Caxias está parado, acaba perdendo o ritmo, vinha numa sequência muito boa. Mas eu acho que a Federação também, cara, não tem muito o que fazer, né, Braulio? A Federação se virou nos 30 para conseguir chegar ao final do Campeonato Gaúcho. Então, essa parada, infelizmente, ela acaba beneficiando um pouco o Grêmio e o Caxias parado, acaba sendo prejudicado. Mas, como se diz na linguagem, é o que tem, né? Não, não é culpa, né, Braulio? Não é culpa da Federação. A Federação deu opções, só que aí o Grêmio não aceitou, porque tem Campeonato Brasileiro, calendário. Eu acredito que quem não tem culpa nessa história toda, a Federação Gaúcho de Futebol. Eu acho o seguinte, eu concordo com o Brasil. Dentro da competição, quando se inicia, tem isso em um regulamento, tem uma norma que é feita, aceita pelos clubes. Então, foi feita assim, né? Campeão do primeiro turno versus campeão do segundo na final. Ou seja, o Caxias, por ter sido campeão do primeiro turno, foi a melhor equipe no primeiro turno. E o Grêmio, por ter ganho o segundo turno, foi realmente a equipe melhor no segundo turno. Então, ficaram os dois que mereciam ir para a final. E aí, falando assim, e se pegasse o contexto geral da pontuação internacional, parece que estaria na frente tanto o Grêmio quanto o Ítero, mais ou menos ali. Mas dentro da competição, eu acho que se joga uma competição com o regulamento embaixo do braço. E isso tem que ser cumprido. Então, o Caxias ganhou para a final, merecidamente, com o Grêmio, que merecidamente foi campeão no segundo turno. E sobre o campeonato, se foi difícil terminar esse campeonato, eu sei o que o Luciano fez, continua fazendo, para terminar um campeonato digno, e vai ser terminado. Eu acredito que o Grêmio, hoje, realmente tem mais possibilidade de ser campeão do que o Caxias. Não estou dizendo que vai ser, mas que tem. Por quê? Porque é tudo isso que o Brasil falou, tem mais plantel, uma equipe muito mais armada, e vem agora crescendo na competição. O Caxias estava... Tem dois jogos também, né, Bruno? Isso. E parou. O Caxias parou. Entendeu? Ele vinha no segmento. É tipo assim, vamos até... Eu vou até dar uma comparação, fazer uma comparação. O Internacional vinha na Copa do... na Libertadores, bem. Pá, 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 crescendo, com a maneira nova do... Querendo jogar, coisa tal. Deu uma parada. Não se sabe como o Internacional vai voltar na competição. Como no campeonato gaúcho, quando ele voltou, não. Voltou meio zocado do que vinha apresentando até o final da Libertadores. Então, isso pode ter acontecido com o Caxias, coisa que não está acontecendo com o Grêmio. Pelo contrário. O Grêmio jogou o campeonato gaúcho bem nessas finais e já iniciou o campeonato brasileiro. O Caxias interrompeu. Isso pode ser muito favorável ao Grêmio, eu acho. Pois é. Até sobre essas deficiências do Internacional, quero deixar esse assunto para o próximo bloco. Daqui um pouquinho a gente tem um intervalo comercial, mas se fala muito nas laterais, se fala na deficiência do musto. E o Braulio esteve dentro de campo, esteve no comando técnico e tem todas as credenciais para nos falar tecnicamente do que está faltando para o Internacional. Falta contratar, Braulio? Olha, vocês dois me conhecem há muitos anos, né? Somos parceiros, companheiros. Vocês conversavam comigo durante os programas que nós fazíamos e nas viagens e nos papos, no futebol do salão, tomando uma cervejinha. Eu sou o tipo da pessoa, um ex-atleta profissional, eu não gosto muito comentar a situação de jogador individualmente, porque além de ser muito bem recebido do Internacional, do Grêmio, etc. É do meu íntimo. Mas como eu estou dentro do futebol, eu tenho que comentar o que eu vejo, o que eu gosto, sem querer ferir nenhum, eu não vou dizer se é ruim, eu acho que o Internacional hoje, na minha concepção futebolística, ainda não acertou, dentro do seu próprio plantel, as ideias do treinador. Porque eu tenho uma filosofia, assim, futebolística. Quando tu entra como treinador, tu vê o teu plantel ou escolhe ele, começando, dando o início numa competição. Tu escolhe ele. Aí tu dá o teu esquema conforme os teus jogadores que tu vê que tem na mão. Aí é a segunda parte, dá o esquema. E com esse esquema tu distribui eles dentro do campo. Eu acho que o Internacional não foi feito um time, um plantel, pela mão total do treinador. Não escolheu ainda um esquema que seja favorável a esses jogadores fazê-lo. E os jogadores não são bem distribuídos no campo e falta também, dentro das certas posições, na minha concepção futebolística, jogadores mais adeptos para fazer esse tipo de esquema. Porque a gente não pode fazer um esquema querendo que o Flamengo, a hipótese, não jogue pelas laterais, fique os dois laterais fixos. São dois laterais que só sobem e sabem subir. Então, tu tem que montar um esquema dentro do jogador dos onze que tu escolheu. Agora, o Internacional não pode fazer um esquema igual ao do Flamengo. Porque os dois laterais do Internacional, tanto direito quanto esquerdo, não são iguais e jogam da maneira que jogam o Flamengo. Então, tem que montar um esquema para o time que tu tem na mão. É isso que o Internacional está se perdendo. Cada vez que existe um contra-ataque Internacional no meio do campo, no qual eu acho que é o central de uma equipe, coluna dorsal, dois zagueiros, meio do campo e ataque, essa coluna dorsal tem que ser forte. E eu acho que o Internacional é um meio do campo muito despovado. Pelo esquema que eu acho que... Na minha opinião. Amigos, está muito bom o bate-papo. Um rápido intervalo comercial. E já voltamos com o nosso Encontro do Esporte, 30 anos no ar, aqui no canal BATV. Canal 20 ou 520 da NET. Logo, logo, voltamos com esse bate-papo sobre futebol com dois craques. Um do microfone e outro da bola. Braulio Barbosa de Lima e Fabiano Brasil. Rápido intervalo e eu já volto. O Lorenzo é uma criança muito ativa, então ele precisava de um esporte que cobrasse dele mais concentração e disciplina. Também ajuda muito ele o fato de que ele é diabético e ele usa um sensor no braço. Então teria que ser um esporte que não tivesse contato físico muito forte, que poderia tirar o sensor do braço dele. Se a criança puder experimentar diferentes modalidades esportivas e, então, poder fazer uma escolha, faz com que seja uma escolha mais dentro daquilo que tem a ver com o perfil dela. E a chance dela permanecer praticando esse esporte, se for uma escolha feita por ela, é muito maior. Desde que ele iniciou a esgrima, o principal é a concentração. Assim, é o tempo de concentração numa atividade, a dedicação que ele tem. Isso reflete muito na execução dos temas da escola, na emprestar atenção na aula. Ele tinha um pouco de dificuldade de se concentrar em alguns itens específicos, tarefas mais demoradas. E agora a gente nota que ele consegue se focar mais e eu acho que esse é um super benefício que veio para ele com a esgrima. Assim como a esgrima, tem outros esportes que também oportunizam o desenvolvimento de habilidades emocionais. O judô, o vôlei, a ginástica artística. De volta com o nosso Encontro do Esporte de todos os sábados ao meio-dia, aqui no 2520 da Clarionet, canal Bá TV. Só para não perder o assunto do bloco anterior, Braulio Barbosa de Lima. Cara, hoje a gente está num programa BBB, né? Barbosa, Braulio e Brasil. Que espetáculo, né? É verdade, é verdade, cara. Mas eu sou Barbosa, mas não sou júnior, né? Pois é, mas é que eu também não sou júnior, né? Mas isso é uma história muito nova que o Brasil tem, adora trazer esse assunto, mas hoje eu não vou permitir que ele entre nesse assunto. Não, não, não vou trazer não hoje, não. Posso fazer uma brincadeira? Barbosa, posso fazer uma brincadeira? Por favor. Só tu consegue me convencer de fazer um programa eu acordando às 8 horas da manhã e tomando água mineral. Pô, é dose, numa quarentena era para ser às 10 da noite, nós tomando um vinho cabernet chileno, soubillon. Pô, eu te adoro mesmo, hein? Te prometo que o próximo churrasco o senhor vai ser convidado, aquele churrasco. Sim, Braulio, agora que eu não acreditei mais, Braulio. Churrasco, ele está me prometendo há 10 anos, esse churrasco, gente. É, porque eu encontro o Brasil de vez em quando nas quebradas, encontrava por aí, um chope aí, sim. Aí era, estava no meu time, mas agora uma água mineral, Brasil, puxa vida. Só por amizade. É o Jardim Botânico, né, Braulio? A última vez foi no Jardim Botânico que nos encontramos aqui. E esse é, velho. Abraça o Tiaguinho lá, né? É, só por amizade a gente faz isso, né, Brasil? É verdade. Quando eu combinei com o Braulio, ele respondeu assim, ó, Pacas? Cedo? É, mas são histórias, histórias dos bastidores. Amigos, só para a gente não perder o gancho do primeiro bloco, Braulio, tu acha que faltam peças no Internacional para o Kudê conseguir colocar o estilo de jogo que ele pensa? Porque o estilo de jogo dele estava dando certo na Libertadores, mas parece que faltam algumas peças. Olha, para o estilo dele, de jogo, porque ele gosta de jogar com dois zagueiros que saem jogando, e o volante deles, que no caso é o Musto hoje, seria o que faz o aerão no Flamengo. Então, mas os dois laterais, eles gostam que apoiem e saem jogando bem. Então, ele joga com os dois zagueiros e com quase o Musto como um volante no meio dos dois. Com os zagueiros. Eu acho que essa é a formatação de time, tu tem que ter dois laterais que tenham muita qualidade técnica de atacarem. Porque senão, se tu fica com esses volantes presos ali, com os dois laterais que não sobem, tu fica quase num 5-2-3, está-se eu? Porque o Internacional não joga com nenhum num 4-4-2, 4-5-1, 4-3-3, porque o Internacional joga praticamente com um volante só, um volante só, que é o Musto, um segundo volante, que é o Edenilson, e os outros quatro, tirando o D'Alessandro, que é o único cara que cria e pensa, não tem o D'Alessandro no time, fica quase num 4-2-4. Porque os outros dois que jogam ali, o Márcio Guilherme e o Gagliardo, eles são meia ponta de lança, o segundo atacante pelo canto. Nenhum é um meia-direita, nenhum é um meia-armador. Então, isso que eu acho que o Internacional perde muito em relação ao jogo contra o Grêmio. O Grêmio povoa mais no meio do campo, é um time, parece, na minha opinião, mais organizado, entende? Tem um volante, o segundo volante, um articulador, entende? Então, tem o Maico ali, o Jean-Pierre e o Matheuzinho. Então, tu vê que eles têm um meia chegando mais, Jean-Pierre, Matheuzinho mais um articulador, e três jogadores na frente que fazem a posição que é. Então, eu acho que é isso que o Internacional falta. falta dois laterais que realmente, não todos desqualificando os laterais, mas dois laterais que façam o que o músico quer, e um meio do campo, no meu modo, que é onde se ganha o jogo, despovoado. Eu me lembro do Enio Andrade do Tim, dizendo, se o time vai entrar com três jogadores no meio, eu tento entrar com quatro, ou no mínimo com três. Se eles entram com quatro, eu entro com quatro, eu não me enrogo com cinco. Então, uma das grandes equipes que o Brasil teve, mas as grandes equipes que o Brasil teve, foi a de 70, não estou dizendo que foi a melhor, porque eu acho que a de 58 foi mais completa que a de 70. Mas ele povoava o meio do campo, tinha às vezes cinco jogadores no meio do campo, mas esses cinco, todos eles sabiam chegar na frente. Então, eu acho que o Grêmio faz isso muito bem, com toque de bola, e o Internacional ainda não se acertou em relação a isso. É difícil falar do Internacional, tecnicamente, a montagem do time, não falar do D'Alessandro. Fabiano, concorda com o D'Alessandro, reserva do Internacional? Cara, é difícil, né, falar sobre o D'Alessandro. O D'Alessandro está entre os maiores craques da história do Inter. Não tem como tirar o D'Alessandro das grandes conquistas do Inter. Então, falar do D'Alessandro é complicado. Eu vejo assim, o D'Alessandro já não tem mais o mesmo fôlego que antes. Isso é fato. E, na minha opinião, se eu fosse o treinador do Inter, eu não, em nenhum momento, iria preterir de ter o D'Alessandro no meu time. Só que a forma como eu acredito que o Codê tem que começar a pensar é como utilizar o D'Alessandro. O Braulio acabou de falar, o cara que pensa no Inter é o D'Alessandro. Então, eu coloco o D'Alessandro no segundo tempo ou começo com o D'Alessandro? Então, o que eu estou te respondendo? Eu acredito que, se tem o D'Alessandro à disposição, tipo, eu achei um erro do Codê, por exemplo, se trabalhou para tirar a punição do D'Alessandro pelas ofensas ao presidente Luciano Oxman. E também condena o D'Alessandro. Não tem nada que falar de presidente, de federação ou de clube, inclusive. O Brasil... Embora ele esteja essa referência. O Brasil, só uma dentro. Trabalhou-se e trabalhou-se muito para colocar o D'Alessandro à disposição do Grenal. Que todo mundo imaginava o D'Alessandro ser utilizado. E daí, simplesmente, não passou do banco de reservas. É. E aí, o que eu quero dizer, assim, na minha análise, como ainda o resquício de cronismo esportivo, que eu acho que a gente nunca deixa de ser, né? Eu fico muito feliz porque eu não estou lá no contraponto e está rolando rodada de algum campeonato e eu tenho que dar resultado. Dias desses, eu fiz até uma decisão por pênalti. Não lembro de qual foi a competição que eu estava dando no monitor. Bom, vou fazendo um ar ao vivo aqui. Vou relembrar. Mas, enfim, sobre o D'Alessandro. Se você tem o D'Alessandro à disposição, um cara que tem a representação que tem para o torcedor, a qualidade técnica, como disse o Braulio agora, que é o cara que pensa, se eu sou o Eduardo do poder, eu começo todos os jogos com o D'Alessandro, se eu tenho ele à disposição. Se ele vai aguentar o segundo tempo, é outra história. Aí, no intervalo, eu mudo. Mas eu começo com o D'Alessandro. Eu começo com a minha referência técnica. Fabiano, você concorda que o D'Alessandro não tem mais condições de atuar 90 minutos? Concordo, com qualidade, ele não consegue mais atuar 90 minutos. Mas acredito que, se eu tenho o D'Alessandro, eu tenho que escalá-lo. Pelo menos para começar jogando. Até quando ele vai aguentar, isso ele mesmo vai dizer. Para não penalizar o clube, o D'Alessandro tem essa consciência. E olha, a partir de agora eu não estou conseguindo render mais. Coloca outro no meu lugar. Mas você tem que começar com o craque. O D'Alessandro é craque. Não é mais o mesmo craque do passado? Não, não é mais. Por questão da condição física. Mas, se você tem o craque em campo, eu tenho certeza que se o Brauio fosse técnico, e já foi treinador, inclusive, do Inter, ele começaria o jogo com os melhores. E aí, depois, eu vejo o que acontece. Então, assim, concordo ou não concordo com o D'Alessandro na reserva? Concordo que ele esteja em campo com as suas melhores condições. Não tem condições? Vai para o banco ou é substituído. Então, eu não estou lá no vestiário para saber qual é a real condição. E por que ele não jogou o Clássico? Eu sei que, como você falou, fez um muito esforço a direção do Inter, a questão jurídica, para liberá-lo para o Clássico, para ele ficar no banco. Eu achei estranho. Por favor, me corrijam se eu estiver errado. Mas o D'Alessandro, em campo, ele dá aquele andamento para o Internacional, aquela cabeça pensante no meio de campo, aquele cara que bota a bola embaixo do pé e diz assim, calma, dá um passo para um lado, dá um passo para o outro, espera a oportunidade de avançar. Estilo o que o Maicon faz no time do Grêmio. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Olha, eu acho que o Alessandro é um cracaço, viu? Um dos melhores jogadores que eu vi jogar, principalmente aqui dentro do Internacional. O Internacional fez uma força tremenda para conseguir tirar a pena dele e colocá-lo no Grenal. E ele ficou sentado no banco o tempo inteiro. Erro, erro. Erro do D'Alessandro ter falado com o presidente da federação o que ele falou. Erro. Acho que o jogador não tem que falar depois que joga. Vai para casa e pensa nos erros que fez, nos acertos, etc e tal. É assim que deve se portar um jogador de futebol. Foi errado. Mas agora, na minha opinião, estou com o Brasil. O D'Alessandro, para o ser craque, ser um organizador de equipe, um pensante, é o único que põe a bola no chão e pensa se o jogador do time pode jogar como ele pensa. Não é um homem mais para jogar 90 minutos todos. Nós concordamos. Mas eu sairia sempre com ele. porque ele entraria no início do jogo e tentaria organizar uma equipe. Agora, ele entrar no final, jogando 15, 20 minutos, ele vai entrar já numa equipe desorganizada e não dá tempo para ele organizar. Então, eu punho. Até porque o atleta que entra naqueles 15, 20 minutos finais de uma partida, o que o técnico espera desse jogador que está entrando? Gás, velocidade, energia. E isso, D'Alessandro, não tem mais como oferecer para o Internacional. Então, eu concordo que ele tem que sair jogando. A hora que ele cansar, sai. Se ele não tiver em condições de jogar, porque eles que sabem, lá no vestiário, preparador físico, jogador, não coloca ele no banco. Vai te preparar para jogar o resto da tua vida como tu jogava. Mas eu concordo que ele teria que sair para tentar organizar a equipe. Os próprios jogadores, com certeza absoluta, têm uma confiança nele, uma credibilidade muito grande. Respeito ele como jogador de futebol. Do que ele foi e do que ele ainda é capaz de fazer. Então, eu acho que ele entraria no meio do campo internacional, porque não tem ninguém que faça essa função. Nenhum jogador dali faz essa função. Então, punha ele para organizar, fazer o score, lá se eu, e depois ia colocando, modificando a maneira que quisesse. Eu acho que ele, para estar no banco, no início de um jogo, eu acho que é um erro crucial. Eu não punho. E no Grenal, o treinador errou. Errou. Que foram buscá-lo para jogar e não colocaram o cara no banco. Não colocaram o cara para jogar. E no Grenal... E duas questões sobre isso, Braulio. Guardadas as proporções, Braulio, Barbosa, o nosso telespectador aqui do canal Bato TV, lembrando que às 21h30, tem conversa de bar aqui também. Ah, e lembrando, Barbosa, que no Varo dos Sinos, nós estamos no 526 e no 26. Não se esquece disso também. Tem 520 e o 20 para todo o Estado, e no Varo dos Sinos, o 26 e o 526. Mas, assim, duas questões. Sobre o da Alessandra e guardar as proporções. Eu me lembro que no 7x1, entrevistaram alguém da Alemanha depois do 7x1. Estou lembrando aqui de um trágico dia para nós brasileiros. Falaram que... E eu concordo. E eu me lembro que eu conversei com o Paulo Paixão, depois do 7x1, num programa lá com o Luiz Carlos Reck, nosso querido amigo, uma brincadeira cativa. E se falou o seguinte, se nós tivéssemos, e aí foi o erro daquela escalação, nós poderíamos ter levado para aquela Copa Kaká e Ronaldinho Gaúcho. Mesmo que já num nível um pouco mais baixo. E eu me lembro que o Paulo Paixão falou isso e também nós ouvimos de jogadores da Alemanha que faltou naquele jogo, no 7x1, o craque para ser respeitado. Os caras da Alemanha olhavam do outro lado o quê? Tinha Thiago Silva, tinha o Davi Luiz, tínhamos também jogadores de qualidade, eu não estou aqui com o próprio Oscar, que é um baita jogador, eu não estou colocando todo mundo num saco dizendo que não é, que não vale, não é isso. Mas faltou aquele cara que a Alemanha olhasse do outro lado só um pouquinho, quem está lá é o Kaká, melhor do mundo. Quem está lá é o Ronaldinho Gaúcho, melhor do mundo. E aí, guardado as proporções, eu vou colocar o D'Alessandro. O adversário que entra em campo contra o Inter, seja a Grenal, seja Inter e Corinthians, Inter e Flamengo, Inter e Botafogo, seja quem for, Libertadores, se você tem do outro lado um D'Alessandro, opa, quem está ali é o D'Alessandro. A qualquer momento pode ser uma jogada diferente dali, o cara é craque. Então eu vejo que se você tem um cara desses no grupo, eu não estou dizendo que o Ronaldinho Gaúcho e o Kaká deveriam ser titulares naquela Copa que o Brasil perdeu, que foi aqui no Brasil. Mas estou querendo dizer que se você tem um craque desse que late do D'Alessandro, você tem que ter um time e tem que ter um jogando. Como disse o Braul, começa jogando, vai até onde aguentar, porque vai ter um diferencial. E a outra que eu ia lembrar aqui, eu acho que eu me esqueci, daqui a pouco eu lembro, mas aí era piada, sacanagem tem prioridade sempre, mas eu esqueci, eu quis falar sério primeiro. Daqui a pouco eu lembro da sacanagem, mas que envolvia essa questão aí do D'Alessandro também. A grande verdade, amigos, que um personagem como o D'Alessandro, um cara que criou um desconforto no início de um Clássico Grenal, na hora do cara ou coroa, ele não pode ficar no banco de reservas. E é como o Brasil falou, é o tipo de jogador que o adversário olha do outro lado e diz assim, não, só um pouquinho, precisa de uma atenção diferenciada, precisa de uma marcação diferente, que seria o Ronaldinho Gaúcho no 7x1, por exemplo, em relação à Alemanha. Eu acho perfeita essa comparação. Meus amigos, o Campeonato Gaúcho no final do mês se encerra, Caxias e Grêmio, dois jogos, Centenário e Arena, mas começou o Campeonato Brasileiro, tumultuado, mas começou o Campeonato Brasileiro. Qual é a sua expectativa sobre esse brasileirão, Braulio? Olha, é ainda uma expectativa, como tu dissesse, muito grande, porque eu tenho visto quase todos os jogos e vejo que as equipes ainda não estão organizadas. E eu acho que a vantagem que Grêmio Internacional, vou citar os nossos dois aqui, vão ter em relação a esse Campeonato Brasileiro, principalmente aos times chamados menores, é que esse time como Fortaleza, como Ceará, como Bahia, citando alguns só, esse time, quando vão jogar em casa, num campeonato normal, eles jogam com 30 mil pessoas gritando, eles vão naquela motivação, aquelas coisas loucas, sabe? Então, sem essa torcida, eles vão jogar quase que na casa deles, mas é um campo neutro, que não vão estar em ninguém para apoiá-los. Então, isso eu acho que o Internacional, Grêmio, Flamengo, Botafogo, etc., vão levar vantagem. Acho que vão levar vantagem, acho que é tanto o Grêmio quanto o Internacional, principalmente o Grêmio, que está, me parece, mais organizado, mais coeso, mais compacto, sabe? Vai ir muito bem nesse Campeonato Brasileiro. O Internacional, se ajeitar, vai muito bem. Mas eu queria dizer uma coisa, o Brasil estava dizendo, o Maicon organiza, assim, o time do Grêmio, o Alessandro organiza. Esse tipo de jogador, Maicon, da Alessandro, Carpejani, e Falcão, são os jogadores que tem que ter no time, porque eles organizam. Aí tu vai dizer, mas e os outros? Não, o Cebolinha, tu tem que ter no time. Ele não organiza o teu time, mas o que ele desorganiza, os outros desorganizam. Porque ele destrói o time. esse Garrincha, Neymar, o Cebolinha, são o tipo de jogadores que desorganizam o adversário. Mas esses são jogadores que tem que ter no Aipi, que organizam. Então, eu acho que o Grêmio e o Internacional vão bem no Campeonato Brasileiro. O Internacional, por organizar o meio do campo, sair jogando com o D'Alessandro, já que ele está no plantel, fica mais organizado. Mas o Grêmio, eu acho que vai fazer um bom campeonato que já é um time organizado. Eu acredito nas nossas equipes. E o Brasileirão, Brasil? Mas antes, eu só queria dizer uma coisa em relação ao D'Alessandro, Barbosa. Ele estava falando aqui, é muito fácil de falar agora depois que tudo já aconteceu. eu não sei por que que o D'Alessandro não jogou, eu estou fora do esporte, do setor, estou sem fontes diretas. De vez em quando vem uma notícia que outra do futebol, não sei por que que o D'Alessandro não jogou. Então, se tem um motivo maior, eu não estou fazendo uma crítica porque é o poder, a decisão, enfim, é muito fácil comentar depois que tudo já aconteceu. Daqui a pouco o D'Alessandro ia entrar e isso ele expulso. Vamos lá, por exemplo. E ele não estava bem emocionalmente para entrar em campo. Sei lá, não sei. É muito fácil, mas dentro daquilo do que é o normal, não é, Braulio? Eu acredito que a gente está pensando na forma que seria mais coerente. Quanto ao Brasileirão, cara, eu estou vendo os jogos todos, Inter, Grêmio, quando não estou trabalhando, não tem programa, não tem contraponto, eu assisto os jogos. Alguns eu vejo todos. Eu vi o jogo semana passada, foi Inter e... Deixa eu ver qual foi que o Inter venceu por 1x0 fora de casa. Curitiba. Curitiba. Que jogo ruim, cara. Eu não consegui assistir o segundo tempo. Eu achei o primeiro tempo muito ruim e o segundo tempo fui ver um filme. Não aguentei, não aguentei. Eu quero assistir até para ter a opinião sobre o esporte. Mas foi um jogo terrível, um jogo horrível, muito ruim. E o jogo do Grêmio, que foi no domingo, 19, contra o Fluminense, assisti o segundo tempo, parte do segundo tempo e o primeiro. Já considero um jogo tecnicamente mais interessante de se assistir. E é claro que tem que se considerar que os jogadores ficaram muito tempo sem jogar. O Curitiba é um time que vem da Série B. Tem toda essa história e não é nenhum demérito ao Curitiba. Não foi um jogo tão bom de se assistir. Por que eu estou comentando isso? Eu acredito que nós teremos jogos ruins no Campeonato Brasileiro em função de tudo isso que aconteceu, desse tempo de parada. Eu não me lembro dos jogadores ficarem quatro meses sem jogar. Não lembro. Então, acredito que esse aspecto ainda vai pesar por algum tempo dentro do Campeonato Brasileiro. Não é, Braulio? É verdade. Eu acho que ficar quatro meses sem jogar é muito tempo. Então, eu acho que teremos um campeonato muito irregular tecnicamente, na minha opinião. Teremos um campeonato irregular. E vejo, como também vejo concordando com o Braulio, que nunca vi, sinceramente, nos últimos anos, a dupla Grenal tão em condições exatamente por esses aspectos que o Braulio colocou. Nos campos se tornarem neutros e a torcida, sim, pesa dentro de campo. Você já fez partidas, já atuou como repórter setorista e de campo, Barbosa. Sabe o quanto que esse contexto contribui para dentro de campo? Se me perguntar agora qual é a torcida mais fanática do Brasil e que mais influencia os jogos, eu vou te dizer que é do Atlético Mineiro no Mineirão. Para mim, o Atlético Mineirão com a sua torcida é algo assim, não vou dizer que é imbatível ou que não é, mas é muito difícil, porque a torcida joga junto. Um Flamengo no Maracanã, um Vasco no São Januário, um que não está atuando agora, mas a portuguesa no Carindé, que time bem, que incomodava, eu ia falar chato, os caras iam brigar comigo, mas a torcida no Carindé ela joga junto, embora a portuguesa não esteja nem em série hoje, acredito eu. Mas, enfim, essa questão da torcida vai pesar muito e vejo a dupla Grenal, concordo com o Braulio, em condições de brigar pelo título exatamente também por essa questão, porque as torcidas jogam junto. O Flamengo já mostrou na abertura do Campeonato que, embora seja um time muito bem organizado, agora sem Jorge Jesus, já perdeu para o Atlético Mineiro do São Paulo hoje. Então, ou seja, não é o time batido. Já havia também perdido para o Fluminense na primeira partida da decisão do Campeonato Carioca, depois reverteu e conquistou o título. Acho que perderam e empatou, né? Mas, enfim, não, perdeu sim, perdeu o turno para o Fluminense. A Copa Rio. Isso, a Copa Rio. Então, eu vejo que há um equilíbrio no Campeonato entre os maiores, como o Fórmio Braulio falou, concordo com ele, e acho que os clubes, entre aspas, de menos qualidade técnica de jogadores em função da questão econômica, eles também já largam com um pouquinho mais atrás, porque a torcida pesa para jogar lá no Castelão contra o Ceará sem torcida. Vamos lá. São 11, realmente são 11 contra 11. estou falando clichê aqui, mas é verdade, mudam as coisas, favorecendo aquele que tem o melhor grupo de jogadores, que é o caso de Grêmio, de Inter, Flamengo, Palmeiras, e para mim os favoritos ficam hoje entre Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Internacional, e fica por aí, na minha opinião, os quatro que podem conquistar o título do Campeonato Brasileiro desse ano. Meus amigos, só para tirar o último suquinho, a gente está na reta final do nosso encontro do esporte deste sábado, Braulio Barbosa de Lima, dupla Grenal, em cima do que o Brasil falou e do que ele acredita que podem chegar no Campeonato Brasileiro. Dupla Grenal, Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. É por aí o Campeonato Brasileiro? Pode botar o Atlético Mineiro, não citei, o Atlético com o Sampaoli, pode crescer e pedir os cinco reforços só a mais, viu, Braulio? É, está certo. Eu acho assim, a dupla Grenal, Palmeiras, Flamengo, o Atlético Mineiro, eu coloco aí, dentro da parte coletiva, que parece que continua com a equipe muito organizada, é o Atlético Paranaense, que pode se fazer, complicar nesse Campeonato Brasileiro, porque é uma equipe que manteve, entende, mais ou menos o seu estilo de jogo, né, com o Dorival Júnior, e o seu plantel parece que só foi reforçado e já tinha uma boa equipe, só foi reforçado e não perdeu ninguém. Então, eu acho que está entre cinco, o resto, para mim, vai ser surpresa. E os times pequenos vão brigar muito, lembrar, pequenos que eu digo, entre aspas, vão brigar muito por causa dessa falta de incentivo que eles vão ter, que a torcida carrega. É tipo assim, sem fazer uma comparação estúpida, é tipo, é o Campeonato Gaúcho, o Grêmio Internacional joga em qualquer lugar do jeito que eles jogam, tanto dentro do Arena, quanto fora, Internacional Beira Rio, fora. E as equipes do interior, Brasil de Pelotas, Caxias, entende, Pelotas, Juventude, essas equipes quando jogam em casa são uma coisa, fora de casa se transformam em outra coisa. Então, é mais ou menos isso que eu acho que no Campeonato Brasileiro vai ser muito dessas equipes chamadas grandes e varivantais são mais pequenas. E eles vão se matar entre si aí. Amigos, muito obrigado pela gentileza de conversar conosco. Brasil, que honra, obrigado pela correria, eu sei que a agenda está bem complicada, mas obrigado aí pelo esforço de trocar essa ideia com a gente e poder rever esses amigos aí, trocar uma ideia sobre o que a gente mais gosta, que é o futebol, né? Olha, o Brasil caiu na hora, na hora de se despedir, hein, Braulio Barbosa de Lima? Obrigado pela gentileza de conversar conosco aí. Ah, o privilégio foi meu, a satisfação foi minha, a alegria foi minha de vê-los de novo, tu e o Brasil bem, com saúde, forte, e numa posição boa que vocês merecem mesmo, e sabe como é, falando, futebol sempre é gostoso, né, foi um prazer enorme, estamos à disposição, e na próxima vez, tu me convida num programa às oito horas para gravar, que das dez a gente sai dali e vamos tomar um show que nós três, certo? Vou refazer esse convite, então, e já vou te, já vou aí, ó, no WhatsApp, eu já vou te passar o próximo convite, um horário bem mais habitual e do teu costume, com aquele show bem gelado e curtindo um samba de qualidade, tá bom? É brincadeira, um grande abraço para vocês aí do coração, que estou na torcida de vocês, sempre. Obrigado, obrigado, grande abraço, Braulio Barbosa de Lima, Garoto de Ouro, Fabiano Brasil, grande parceiro, lá do início do rádio, parceiro até hoje. Obrigado. Amigos do Encontro do Esporte, vamos encerrando por aqui o nosso encontro de todos os sábados. Ao meio-dia, estamos por aqui, falando muito de futebol e debatendo também o esporte amador. Até o próximo sábado, ao meio-dia. Obrigado pela companhia de todos. Quem perdeu o programa, segue lá, youtube.com barra encontro do esporte. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 A CIDADE NO BRASIL